olá boa tarde e bom sem joão bom estou aqui a tentar é praticamente sabelhar não é mas devia assar as sardinhas mas como já não tenho a opção de assar em fogareira não é e não dá para assar ali no forno neste momento tem que assar aqui estou a cozer ali as batatas e também vou ao pimentão assar na boca do fogão que é onde costumamos pôr olá mais uma vez estou a terminar de assar quer dizer trilhar este é o brilhador elétrico a tradição é assar isto também fica bom assim a minha avó gosta melhor assim não muito assado porque ela não tem dentes para conseguir mastigar se estivesse assado não é bom já está quase acabar o pimento também já está quase o primeiro está aqui como podem ver está aqui no fogão a arranjar subscrevam para mais vídeos e like para me ajudarem e cá está a chamadinha o pimento já está quase também pimentão vermelho vou ter que cortar o pimentão para pôr na salada